A primeira audiência de instrução e julgamento dos três policiais rodoviários federais do Rio de Janeiro, acusados de homicídio, tentativa de homicídio e fraude processual, começou hoje. Eles atiraram contra o carro de uma família. Uma criança foi baleada e morreu. A mãe da menina chegou acompanhada de amigos. Heloísa dos Santos tinha apenas três anos quando foi assassinada com um tiro na cabeça. Como o caso corre sob segredo de justiça, a imprensa não foi autorizada a acompanhar a sessão dentro da sede da Justiça Federal, no centro do Rio. Após a fase de audiências prevista para terminar na sexta-feira, os réus podem ser levados a júri popular. As defesas negam a participação dos agentes no crime. Heloísa foi baleada em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica, na Baixada Fluminense, no dia 7 de setembro do ano passado. Ela estava no carro com o pai, a mãe, a tia e a irmã. A Federal acabou de acertar a filha de alguém no carro ali, mano. Heloísa morreu depois de nove dias internada. Na época, um agente da PRF entrou no hospital Apaisana sem se identificar para ver a criança no centro de tratamento intensivo. A atitude foi considerada uma forma de intimidar a família. As investigações mostraram que os policiais Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva atiraram contra o carro da família. Os agentes alegam que o veículo constava como roubado. Os réus permanecem trabalhando e recebendo salário. Foram afastados das ruas e cumprem funções administrativas. A pequena Heloísa faria cinco anos no próximo mês. Nada que a gente faça vai trazer a vida da minha filha de volta. Mas a gente pede o mínimo, né? O mínimo é a responsabilização dos policiais que fizeram essa covardia. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.